Fala, galera! Como estamos? Hoje estou aqui na Morumbi Academy para fazer o meu soltinho pós-treino sábado. Que ideia foi essa? Foi ideia sua? Ela quis gravar depois do treino. Nossa, que ideia de louco! Bem-vindo ao Jiu-Jitsu em Frames. Estou muito feliz de ter você no soltinho. Gente, quando eu falei pra ela do soltinho, ela veio assim, ah, eu já assisti o seu com a Tayane. E eu falei, não, eu vou te mandar outra referência. Mas é isso. Então, pra quem já acompanha o canal já sabe, a gente vai fazer um soltinho. De verdade, né? Sim, sim. Porque ninguém é bem. Não, gente, já está tudo quebrado. Não precisa. Meu Deus. Chega de força. E no final ela vai ensinar uma posição. Então, vamos lá? Vamos. Bom treino. E no final ela vai ensinar uma posição. 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 Se inscreva no canal. 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 Na hora que eu tô aqui, que eu faço a laçada, a sua preocupação maior vai ser a raspagem. Então, ó, na hora que eu bato... Eu quero vir aqui, ó. Exato. Mas aí eu... Sobra o braço. Gostei. Ela é muito boa. E tipo assim, não tem como eu defender? Não, porque tá com os dois braços dominados. Com os dois braços. É, gostei muito. E você costuma fazer muito. E você costuma fazer muito em luta mesmo? Como que é isso? Como que é isso? Eu ataco bastante pra raspar. Eu não fico focando muito no braço. Eu uso bastante pra tentar raspar. E quando a pessoa tenta ficar de pé, tem esse mesmo pezinho que foi atrás da coxa, eu coloco no bumbum, bum e raspo também. Então, com a laçada, com essas duas variaçõezinhas. Eu gosto bastante. E funciona. É muito simples e efetivo. E se vier o armlock é louco. Muito mais fácil. Nossa, maravilha. Mas eu amei. Vou botar no meu jogo. Que bom. Sofri. Mas foi muito bom, Sábata. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Estou muito feliz pela fase aí que vocês sabem bem no jiu-jitsu, lutando pra caramba. Eu tô adorando também. Muito feliz. Estou treinando muito, né? No meio dos meninos. Nossa. Ela viu hoje. Ela viu hoje a única doida no meio dos meninos. Mas aí eu vim aqui pra salvar ela hoje. Muito bem. Você me falou. É muito diferente treinar com mulher. É o que eu sempre digo. Nossa, muito. É muito gostoso treinar com mulher. Porque por mais que a gente tenha força. Sim. Eu ia falar que a nossa força é equivalente, mas não é. Claro que é, vai. É diferente. É muito diferente. Foi muito bom. Muito obrigada. Me ajudou aí na preparação pro brasileiro também. Que louco. Venha mais. Vou vir mais vezes. Tem que ver. Da próxima vez a gente faz um vlog do treino. Boa. Isso. Gostei. Fica aí a promessa. Sábata, muito obrigada. Obrigada, minha filha. Eu amei. Eu amei também. Obrigada a todo mundo aí que acompanhou. Não esqueçam de se inscrever no canal. Sigam a Sábata nas redes sociais. Um. E é isso. Até a próxima. Um beijo.